Aí olha para o da direita, para a esquerda, calota, 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 mais, mais, não é a mão que vai fazer o cavalo correr, ô, chicote ou a perna, bater a mão no cavalo não resolve, olha para o outro, vamos, meio de novo, olha a curva, olha a mão balançando, olha para cá, e olha o corpo, saltar antes do cavalo, era para a esquerda,